Olá! Olá! Eu sou Elie Baroalho. Eu sou a Isis. E essa é a análise das cartas verdes de Guerra da Centelha, a próxima coleção de Magic, cujo pré-release vai ser... Dias 27 e 28 de abril. Eu ia dizer esse fim de semana, mas ela tá certa. Como de praxe, a nossa análise foca nas cartas pro pré-release. Então sempre que a gente fala que uma carta é boa ou uma carta ruim, a gente não tá falando dela pro T2 ou pro Legacy, a gente tá falando dela no pré-release, ok? Pra quem já acompanha há algum tempo, pode estar estranhando a qualidade de som e imagem, a gente passou esse fim de semana fora, a gente foi passar a páscoa na casa da minha mãe e gravamos boa parte lá. Mas, Elba, esse parece o mesmo cenário que você normalmente usa. É, a gente acabou de chegar em casa e meio que tem que terminar de gravar. Na real, a gente tá na sua casa, eu não consegui chegar direito na minha casa por causa disso. Nossa, você não precisa chegar em casa, tem que gravar vídeo. Todo mundo aqui, todo mundo aqui teve um fim de semana relaxante, não tem ninguém cansado e a gente tá pronto pra começar a gravar. Então, como eu estava dizendo, vamos gravar? Então todo mundo aqui tá animado pra isso. Tá super animado. Uhul! Eu tomei café. Eu não. Herbíboro arbóreo, 1-0-3. Alcança e quando entra em jogo, você pode colocar um terreno da sua mão em jogo. Cara, é um bicho preguiça? Parece, né? Parece um bicho preguiça pati. É? É muito fofo. É simpaticinho, mas é um merda. Sim, é. Eu não usaria ele porque é 0-3. É, exato. Se ele fosse 1-1, eu dizia. Legal. Melhorzinho, é. Não, 0-3 tá de sacanagem. E nem é daqueles que gera mana, sabe? Tinha uma druida na coleção passada que era 0-3, mas você virava pra gerar mana. É, exato. Ah, mas ele vai baixar um terreno a mais. Cara, é pré-release. Se não tiver um terreno a mais. É pré-release. Tudo que vem ser baixo, não tem problema nenhum. Ninguém tá com pressa assim. É, depois você não quer uma estratégia defensiva no pré-release. Exato. Como a gente já falou nos outros vídeos. Passa a carta. Arlin, voz da Alcateia. 6 mana com 7 marcadores. Começou bem. Estou muito animada com a Arlin voltando. Todas as criaturas que sejam um lobo ou um lobisomem entram em jogo com um marcador mais um mais um adicional. Eita! Com o menos 2, ela faz um lobo 2-2, que com a habilidade dela vai ser um lobo 3-3. Sim. Gostei. Gostei. Gostei porque com 7 marcadores, então ela vai conseguir valer 3 lobo 3-3 por 6 mana. Sim. É, eu achei ela fantástica, de verdade. E, cara, se tiver algum commander de lobo lobisomem... Wizards, pelo amor de Deus. Lança um commander bom pra lobisomem, que todo mundo quer jogar com lobisomem, cara. Claro, porque ia ficando fantástico com ela. Ia, ia. O foda é que tem... Não tem comandante, né? Tem o Uruk of the Krali Horde, que é, na maioria das hipóteses, erra. Ah, mas se o comandante erra e o resto das cartas são boas... Sim. As cartas são boas. Na real, tem uma coisa. Tem um outro brother, o... Tonsimir, Sani de Lobo, que também faz Tolkien de Lobo. Então, tá, ele é raro, mas... É. Vamos olhar. Eu acho bom analisar Arlin só pela Arlin. Porque não é dizer que a coleção tem um tema de lobis. Eu sei, eu sei, eu sei. Mas eu gostei muito, eu achei ela bem forte. Eu acho que com esse menos dois dela, dá pra fazer pelo menos três criaturas. Bom, você vai tentar, né? O Alpandante vai fazer força pra impedir, porque três bichos é um monte de bichos. E os bichos vão ser três três no fim, né? Sim. Isso é muito legal. Mesmo ela morrendo, eles continuam três três. Ela é forte... Ah, ela é boa sim. Só que é demorada. Se você estiver apanhando e comprar ela, ela é uma merda. O jogo tem que estar mais ou menos equilibrado, porque senão a coisa não vai dar certo. Essa eu colocaria no deck. Não, sim, sim. Eu tô dizendo que na hora de você jogá-la, se for aquela hora que você tá sendo furrado pelo oponente, pô, ela não vai ser apanhando, ela vai fazer o toque e a minha bovinha. Agora, se o jogo tá mais ou menos equilibrado... Ou se você tá na frente, então vê... É, se você tá na frente, não tem... Como é que tá? Se você já tá na frente, não tem nem que... Não faz diferença. Você já tá na frente, cara. Só mata o cara e deixa de brincar com a comida. Se o jogo tá mais ou menos equilibrado... Deixa de brincar com a comida. Isso. O jogo tá mais ou menos equilibrado, aí sim ela é brilhante, porque você consegue defendê-la e ela vai botando os bichinhos na mesa e ó... Show. Olha só. O lobo de Arlen. 3, mana 3, 2. Não pode ser bloqueado por criaturas de poder igual ou menor que 2. Aí é legal. Agora sim estamos falando minha língua. Cara, ele é comum. Esse é bom pra caramba, assim. Ele é comum. E a Arlen é incomum, né? Então tem chance de ter os dois. E não é nem pouca. Cara, ia ser da hora. Sim. Gostei muito. Porque ele vai entrar... Ela não se aplica só fichas, né? Não, ela tem todas as criaturas tipo lobo. Então, é. Pois é. Se você tiver a Arlen em jogo, esse lobo vai entrar 4, 3? Ô, louco. Ô, louco, meu. Mas todos os polenautas, eles... Tem algum acessório que tem relacionado. É, a carta com o nome deles. Todos eles funcionam bem com as suas cartas. Independente da Arlen ou não, esse lobo é uma criatura muito boa. Também achei. Porque 3, 2 que não pode ser bloqueado com 2 ou menos. Exato. Então, bichinho... Aquele champ block que o cara faz só pra bloquear. Não vale a pena. Ele vai ter que gastar um blocador bom pra parar esse lobo. Exato. Você faz ele no turno 3, ele não vai ser bloqueado por nada que o oponente fez no turno 1 ou turno 2. Exatamente. É bom, se tiver ímpeto, se não tiver... Não, ele não vai ser bloqueado. Então, só que aí se ele não vai ser bloqueado, você não vai atacar com ele no turno 3. Você vai atacar só no turno 4. Não, tudo bem. Veja bem. Eu faço ele no turno 3. Ele não vai ser bloqueado por nada que o oponente fez no turno 1 ou no turno 2. Se o oponente fizer alguma coisa no turno 3, pode ser que seja bloqueável. Mas pode ser que não seja e passa 3. Nada mal. Exatamente. Gostei muito dele. Não, muito bom pra ele. Muito, muito. A propósito, os flavors dessa coleção estão fantásticos. A gente não vai falá-los em vídeo, né? Sim. Nessa coleção, toda a história está sendo contada pelas artes da carta e pelos flavor textos das cartas. Eu estou olhando a minha posição naquele monitor, eu não estou olhando nesse monitor. Então, eu faço assim, porque parece que eu estou mostrando uma coisa no meio da tela. Só que, na verdade, minha mão está escondida atrás da carta. Então, beleza. Nessa coleção, toda a história está sendo contada pela arte e pelos flavor textos. E está muito legal. A gente não vai analisar todos, não vai ler todos os flavor textos. Porque senão a gente fica na semana que vem. Mas, fortemente, recomendo que vocês leiam. É, e o fato de eu ter lembrado disso não tem nada a ver com o flavor dessa carta. Não? Não, nada. Nada, nadinha. Despertar de Vitugase, 5 mana, você bota 9 marcadores, mais um, mais um, no terreno que você controla. E aquele terreno virou criatura 0,0 com ímpeto, que ainda é um terreno. Cara, eu adorei essa instantânea. Porque é instantânea, pode virar bloco na hora. No passe, faça um bicho 9,9. Ou na hora de declarar bloqueador. Tá bom, você bate com tudo, faça um bicho 9,9 e bloqueia. É, boa sorte. Você vai perder seu bicho e na volta você vai levar uma lapada. Aí junta com todas as firulas de proliferar que a gente já viu na coleção. Gostei muito dessa carta. Nem achei exagero 5 mana porque dá 9 marcadores. Exatamente. Mesmo que você não tenha firulas de proliferar, mesmo que você não tenha nenhum truque assim fora do comum, mesmo que você esteja jogando o mais feijão com arroz possível, é um 9,9 por 5 mana. O que você está discutindo? Exatamente. Uma 9,9 por 5 mana com ímpeto ou no passe. É, é. Se você fizer no passe, beleza, se você comprou ela no seu turno, tudo bem, 9,9 bato. Sabe por que ela tem ímpeto? Por quê? Pelas regras, se o terreno que está virando criatura entrou em jogo nesse turno, ele não poderia bater. Sim, sim. Só que aí é um saco, porque você tem que tomar cuidado de lembrar de jogar nessa mágica num terreno que já estava em jogo antes. Então tá bom, tá limpo pra essa merda que não faz mais diferença. E pronto, é. Exato. Escolhe o terreno que você quiser. É, qualquer terreno, tudo faz. Gostei, muito. Pô, é, mas, cara, 5 mana, 9, ah, mas não atropela. Bicho, bate 9 e custa 5. Pô, mas podia voar. Bate 9 e custa 5. Ai, pai, nem pra ter um Life Link. Bate 9 e custa 5, você quer mais do quê? Você consegue reduzir metade da vida do oponente se não tiver bloco. Pois é. Basicamente. Não, e se tiver bloco, o número de bloco vai diminuindo a cada turno, porque não vai bloquear de muito tempo, não. E, cara, o pior que pode acontecer é você perder no terreno, no pré-release. Uhul. Pois é. Né? Pois é. Essa, isso tem uma rara que faz... Raridades. É. Coligar. Essa é a outra muito boa, muito boa. Três mana instantânea, duas criaturas suas causam dano igual ao poder delas na criatura alvo. Uhul. É o dobro de um Titanic Brawl, por exemplo? Então, verde tem essa parada de brigar da sua criatura e criatura do oponente de tocar empurrada. De novo, tô com a mão... Não, não quero ser uma que essa. De novo, tô com a mão atrás da carta. É a mão esquerda que você quer. Verde tem o lance de brigar, de colocar a sua criatura e criatura do oponente pra... tretar. Uhul. Esse coligar tá juntando a sua criatura e a sua outra criatura pra se juntarem, aí um segura e a outra bate. É. É. Isso é uma remoção... Muito legal. É, isso quebra praticamente qualquer criatura no fim das contas, se você juntar duas adequadas. Assim, você não vai gastar uma carta dessa pra juntar dois tokens a menos que seja a necessidade. Dois tokens e um barro um, saca? Se for, cara, você tava matando um bicho que é barra dois e muito preocupou. Por exemplo, se eu tenho dois tokens e um barra um e meu oponente faz aquele louco que eu não vou conseguir bloquear, total valeu a pena. Desde que ele não entrou com o marcador extra. Por quê? É. Não por nada, mas se for no turno 3 eu não acho que entrou. Porque o lance é o seguinte, as suas criaturas não vão tomar o dano. É verdade. As suas criaturas não brigam, são duas criaturas suas que causam dano na terceira criatura. Isso é muito importante. Então as suas estão bem seguras. Sim. Então, cara... Eu adorei. Isso é comum ainda, isso vai dar uma estragada. Normalmente verde não tem remoção. Agora meio que tem. É engraçado, normalmente quem limpa a mesa é branco, quem remove é preto e vermelho. Eu tô vendo agora que quem limpa a mesa é preto e verde tá com as remoções. Show de bola. Coligar me faz pensar em aula de química, mas tudo bem. Eu sou de humanas, vamos ver o que você tá falando. Eu também sou de humanas. Calma, você é de humanas, mas você fez biomedicina por quase 3 anos só por diversão. Não, um ano só. Como que você aprendeu tudo isso em um ano só? Eu gosto de estudar. Mas é de humanas. Eu sou de humanas, velho. Vou pegar um passatempo. Vou ali pegar aqui o livro de química, química elementar. Só pode passar o tempo. É bom, legal. Um domingo de sol, vou aqui sentado na varanda e ler meu livro de química. Basicamente é. Deus do céu. Antes do México era assim, minha vida. De nada, viu? A gente salvou. Brutamonte florescente. 4-1 na 4-4, quando entra em jogo, prolifere. Nice. 4-1 na 4-4 já é muito bom. A gente já tava falando das vantagens de proliferar nesse vejo. Dá pra crescer o bicho 99, dá pra crescer os lobos da Arlin, dá pra crescer pra Berlim. 4-1 na 4-4 já tá um ótimo tamanho. Cara, é fantástica essa carta. Desculpa, eu tô apaixonada por verde. Ela é comum, velho. O verde tá muito forte. Sim, sim, está. Eu acho que tá assim na melhor cor. Não vamos comentar o flavor text. Não. Estamos proporcionalmente não lembrando o flavor text. Não, 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 não. É o do Florescimento. Esse, como a gente já falou nos outros vídeos, é aquele ciclo de duas guildas trabalhando juntas contra Nicol Bolas. Esse foi o primeiro elo que eu vi e acho que foi o primeiro filme de ser lançado. E eu acho que ele é o melhor. Que é a junção do Simic com o Celestia. 2-1 na Feitiço. Você olha as 3 cartas do seu Grimório. Pega uma permanente e coloca na sua mão. O resto é pro fundo do deck e você ganha 3 de vida. Nada mal ganhar 3 de vida pra isso, hein? Pois é, sim. Você vai olhar as 3 do topo, pegar melhor pra sua mão e ganhar 3 de vida. Eu adorei. Pois é. Por 2-1 na Feitiço. Mas valia a pena só olhar as 3 do topo e pegar uma, não é? Sim. Sim, é exatamente isso. Eu acho que essa criança tem potencial. Bom, no Standard é fortíssima. E eu acho que tem potencial no Modern. Especialmente, porque tem muita gente que pede o banimento do Ancient Steerings. Que é aquela que você olha as 5 e pega um em color. Tá. Ora, se o Ancient Steerings for banido, o conhecimento é uma alternativa. É tão bom quanto? Não, não é, né, meu bem? Por isso que estão discutindo o banimento do outro. Eu não acho que tem que ser banido, mas... Cara, Modern, tem cada carta fraca na lista de banidas que eu... É, não justifica. Dito isso, se você quer montar um Modern naqueles preços balatinhos de mesa de cozinha, se você tirar 3 dessa, 4 dessa, mal não faz. Eu nem sei quanto está o Ancient Steerings, eu presumo que esteja cara porque joga muito. E ao mesmo tempo, eu presumo que esteja barata porque ela é comum. Dito isso, isso daqui vai ser mais fácil de conseguir, né? Não, então... É, era isso que eu ia dizer. Eu não sei quanto está custando o Ancient Steerings, mas tenho certeza que está mais barato do que isso aqui. Mais barato? Mais caro do que o Ancient Steerings. Não bateu ainda o energético. Ele gosta que está mais barato que a nota de Red Bull. Nutri Centauro, 4 mano, 2,4, quando entra em jogo, você ganha 3 de vida. Vira o ser humano de Call of Duty. Agora eu gostei. É. Eu gosto. 2,4 parece pouco, mas dá 3 de vida, então paga o custo. Sabe qual conta eu faço para 2,4 ser justo? 4,3,3 é o preço, certo? Sim, sim. Tá bom, então ela deu menos 1 mais 1. É. Na soma dos fatores, eu acho que ainda está na conta. 4,4 não seria 4,4? 4,4 é uma carta realmente boa. Ok, entendi. Ela é comum, além de tudo, né? E ela faz mana? E ela dá vida. É. No conjunto da obra, ela merece o prêmio. No buraco. Isso, no buraco, ela merece o prêmio. Eu gosto muito, gostei muito dela. Vai, corre de cor de mana, vai acelerar a mana, vai te dar um tempinho, porque não só ela te dá vida, como ela é um bom bloco. Essa é a carta que você quer se você for usar verde sem ser monocolor. Basicamente. Sim. Gostei muito. Se você for conseguir montar monogreen, imagina que você vai estar numa situação que não precisa de um bicho 2,4 dando vida. Tá ótimo, tá tudo lindo. Troll Desafiante, 5 mana, 6, 5. Tá porra! Acho que nem precisa ler o resto, o cara já tá muito bom. Mas ela faz mais coisa, por incrível que pareça. Suas criaturas com poder maior ou igual a 4 não podem ser bloqueadas por mais do que uma criatura. Sério, eu quero essa carta. O quê? Não, não, ela é ótima. Não me lembra mal. Eu vi a carta que eu tava fazendo e transmiti uma ideia errônea. Ela é muito boa. Ela é fantástica. É que normalmente as suas criaturas com poder maior ou igual a 4 já não iam ser bloqueadas por muitas criaturas. Sim, Ian. Quantas vezes você não precisa fazer bloque duplo pra tirar aquele cramalhão de novo? É, você tá certa. O que eu construí de Nova Iguaçu? Você está certa. Satanás de Goiás. Não, você está certa. Você está certa. E isso é superior a 4. Se fosse menor que 4, aí sim, não fazia sentido. Não, está certa. Está certa. É, muito boa mesmo. Fantástica. E assim, eu acho que ela valeria mesmo se não tivesse essa habilidade extra dela. Então, se fosse 5, mandasse 5 contra a história, eu já dizia. Cara, vambora. Vambora. Está legal. Coragem na crise. Ah, o símbolo do brasileiro. Não pense em trabalho, crise. 3, manda feitiço, bota o marcador mais uma vez no criatural e depois prolifere. Ok. Isso também é muito bom. Porque proliferar, você já falou como é a habilidade? Não, não é. É, proliferar nessa coleção vai ser uma habilidade que quando entra em jogo você pode crescer um marcador em todo mundo que já tiver marcadores. Ah, não é quando entra em jogo. É, quando acontecer. Proliferar significa que você vai escolher uma quantidade qualquer de marcadores e para cada um que você escolheu, você coloca um a mais. Sim. Você não é obrigado a escolher todos os marcadores que uma criatura tem, não é obrigado a escolher todas as criaturas em todos os jogadores. Você pode falar, sei lá, para esse planinalto eu vou dar um marcador de lealdade no caso, para esse bicho eu vou dar um marcador de poder de resistência. E para esse planinalto que você controla eu não vou dar nada. É, vou fazer... Exato. É. Então o Coragem na Crise é quase como se fosse 3 mana. Na pior das hipóteses, ela é 3 mana e coloca dois marcadores mais uma vez no um. Sim, que é aquela que vai entrar com o marcador que vai... Vai botar o marcador mais uma vez no um e aí você coloca mais um. Mas considerando os planinaltos dessa coleção e o tanto de coisa de marcador mais uma vez no que tem nessa coleção... Você vai ter um... Eu sinto que vai ser significativamente mais do que uma criatura vai crescer. Eu também acho, eu acho que vai ser fantástica essa carta. Cara, eu estou apaixonada por Verde, tirando aquela primeira criatura 03 e o resto não está impecável. É, começou mal e virou bem. É. Essa Coragem na Crise, se fosse instantânea, seria um truque de combate espetáculo foda. Mas ainda é muito boa. É que se fosse instantânea não ia ser comum, né? É verdade, é verdade, é verdade. Apesar de ser feitiço, é um feitiço bem forte, vai estragar o dia da lada. Sábio da Evolução, 3 mana, 3, 2. Toda vez que um terreno entra em jogo sob seu controle, prolifere. Caralho, meu deck de atraxa. Mano, beleza. Mano, isso é muito forte. Isso é muito, muito forte nessa coleção baseada em prolifere. Então, 3 mana, 3, 2 já está na conta. Está na conta. A gente acabou de falar de toda a importância de proliferar e como vai crescer os planinautas. Tem uma parada nessa coleção, que planinauta, como a gente já viu, Arlen, que era um planinauta em comum. Sim. É garantido, todo booster vai ter um planinauta. Eu sempre falei, se você tem planinauta, você ganhou o pré-release. Nessa coleção, isso não é verdade. Tem que ter um bom senso aí. Porque, estratégicamente, todo mundo vai ter planinauta. Vai ter um pro booster, todo mundo vai ter seis boosters e pelo menos seis planinautas. Todo mundo vai ter pelo menos um, com certeza. Ah, não. Calma, todo mundo vai ter pelo menos seis. Mas, num tento morf desse jeito, é capaz que você abra seis tolete horroroso e escolha jogar sem nenhum. Mas, provavelmente, você vai ter planinauta. Provavelmente, você também vai ter criaturas com marcador mais ou mais um. Planinautas, por isso, não são tão fortes assim nessa coleção. Agora, sabe da evolução? Vou dizer que eu estou animadíssimo com ele para Commander. Cara, sabe para qual Commander eu acho que isso vai rolar loucamente? A Traxa. Eu nem tinha pensado nela. É uma coisa meio alternativa. Gitrog. Gitrog? É. Mas, Gitrog não usa marcadores. Ok, o Gitrog usa terreno pra caramba. Mas, sabe no que eu acho? Bom, é verdade. Se for pesado na forma, Mila e Den, também, outro comando é baratinho, que usa terreno e dá para fazer maldade com proliferação. Mas, não é esse o foco da análise no moleque? Sim. Vamos só falar que a carta é fantástica e vai no pré-release. Sim, sim, sim. É, bom. Mesmo sem a habilidade dela, 3-1 ou 3-2, ela já fecha uma rola bonita. Final da Devastação. O ciclo de finais. Que é uma contraparte ao ciclo de horas. Como vocês devem lembrar, em Hora da Devastação, tinha um ciclo de horas. A Hora da Devastação, inclusive, era vermelha. Ela estava se encolhendo em toda. E aí, tem uma contrapartida dessas horas, como os finais. Basicamente, a versão curta dos finais é que 12 manas sem ganhar o jogo. Basicamente. Não teve nenhum até agora que foi... O piorzinho foi o azul, mas ainda assim, acho que ganha o jogo, sim. Final da Devastação, X e 2 verdes, você procura no seu deck e ou no seu cemitério uma criatura que custa X ou menos e coloca em jogo. Se X for maior ou igual a 10, todas as suas criaturas ganham mais X ou mais X e ímpeto até fim do torno. Rapaz! Não, esse é um final, assim, chave de ouro mesmo. É. Lembrando o quê? Nossa, por que dar ímpeto não dá pra atropelar? Pra afetar o bicho que você acabou de pegar. Sim. Se você faz 6 manas isso, pega um bicho de curso 6, põe na mesa, então ele vai ganhar mais... Não sou da conselho 6, é só ele, 6 sim. 10 manas isso, pega o seu bicho 7x7, então ele vai ganhar mais 10, mais 10 ímpeto. Então ele bate 17. É, e se você ganha o jogo na hora, não tem nem o que esperar o outro turno. O azul eu acho que tem que esperar. Exato, exato. Tipo, na pior das hipóteses, com 12 manas, você vai tirar os blocos do seu oponente. Não, você vai tirar tudo. Você vai tirar a dignidade do seu oponente. Na pior das hipóteses, ele não dá pra atropelar, não dá pra atropelar, só dá ímpeto. Pô, mas... Então, na pior das hipóteses, você só tira os blocos dele. Na melhor das hipóteses, GG. É. Pô, não tem nem muito o que falar, cara. Tô com medo desse vídeo ficar com 15 minutos, porque... Bom, não vai ficar com 15 minutos. Já passou de 15 minutos, então tá tudo certo. Mas, o vídeo tá muito forte, velho. Aterrissagem forçada, 2 mana em Santana e coloca o lateral com voar no fundo do limão do seu dono. Eu tô muito feliz de ver essa carta depois de voltar de avião. Essa, eu achei meio bleba. Cara, é bleba, mas é um side que é importante lembrar que você tem. Não, é importante lembrar que você tem, mas você não vai colocar no meu deck. Não é aquele side que você ignora. E outra, a gente não viu muita coisa com voar forte, assim. Viu? Os dragões do Sarkand. Aham. Os tokens. E ele mesmo. Se ele mesmo virar uma criatura com voar, você manda isso pro fundo. Ok, nós temos uma criatura com voar que você é realmente forte na coleção, é isso? Você falou, a gente não viu. Eu falei que tem uma bem forte. Não, não. Mas o que a gente não viu foi uma grande quantidade. Cara, eu passei os últimos 3 dias com sono. Eu lembro desse e já é uma grande vitória pra mim. Não, mas sério. Tem bicho que voa. É claro que tem bicho que voa. Mas eu não lembro de ter visto nenhum dragão além do Sarkand. Sim. Não teve, sei lá, se tem um esfinge que é 3-2 ou 3-4. Acho que o maior bicho voar com voar. A gente já viu as grandes vidas azuis. Eu acho que o maior bicho do voar que a gente viu é 3-4. Por aí, por aí. Então não é um negócio assim que não, porque o seu oponente vai ter aquela 6-6 fly que você consegue, só que você consegue levantar com isso. Mas tem aquela carta que dá fly pros zumbis. Tem. E aí se você pega um token e coloca no fundo, aí você mata o token. Isso não é bom negócio. Então, você consegue ter problema com voadoras nessa coleção. Não há foco. É, pois é. É um negócio que... Você não vai colocar essa carta no seu main deck. Não vai. Sabe o que eu tô sentindo falta de hate nessa coleção? Alguma coisa que retira marcadores ou interage pra tirar criaturas que tem marcadores. Nada. A gente viu aquela preta de um mana que tira 5 marcadores. Verdade, verdade. Mas foi a única também. Bom, é raro coisa que tira marcador. Essa já é incomum e ela já quebrou paradigma por isso. É verdade, mas o fato de ter várias coisas pra tirar coisa com voar não é a primeira. É, sim. É? É. Nessa coleção é. Então tem pouco hate. É, não. Tipo, vermelho a gente viu um bicho com alcance. Porque vermelho tem um bicho com fly e tem mais um outro bicho com alcance. Mas nada muito significativo. Talvez nas multicoloridas tenha, apareça. É, a gente não chegou aí. Nas brancas e azuis tem os bichinhos com fly, mas não é nada assim que diga, nossa. Viu de novo. É diferente, por exemplo, de como na coleção passada você montava um deck azul e branco que todas as criaturas voavam. E não era nem difícil. Não era nem difícil. É, é verdade. Você tem o ponto. Mas, assim, eu não esqueceria que essa carta existe. Eu não coloco no main, mas eu lembro dela. Tenha em mente, mas ela provavelmente vai ficar na sua caixinha o pré-release inteiro. E depois você vende pra alguém que joga T2. Acho lindo, né? Não? Não, né? Não. Não. Crescimento desenfreado. Um ano instantâneo e ainda mais 3x100 vai capturar o outro fim do turno. Isso é reprint. E como? Aham. Dito isso, é um truque de combate muito válido. Você consegue tirar um bloco, provavelmente. O maior exemplo de como o médio que tá... O nível de poder tá caindo é o fato de crescimento desenfreado ter sido considerado uma carta forte demais. Fazem anos, talvez uma década, que um mana dá mais 2x2 e não mais 3x3. E o fato de dar mais 3x3... Oh! Tá subindo o poder! Tá subindo o nível! É. A carta que era zoada por ser uma merda 20 anos atrás, agora é... É muito mais forte do que eu acreditei. Parece que o jogo virou, queridinha. Né? Como de prática, o truque de combate. Eu não usaria isso pra dar mais 3 de dano no oponente, a menos que ele fosse ficar com só 3 de vida. Sim. Agora, pra fazer o cara se arrepender de bloquear, ó... E é um mana só, eu achei fantástico. Eu colocaria isso no deck sim, porque isso é uma remoção. Certamente! Exato! Ou a remoção ou é um counter. Sim! Não é nada... Não é nada que você não vai usar... Que você... Cara, a gente tava aqui falando bem de truque de combate que dá mais 1x1 iniciativa, sabe? Isso é muito melhor. Tá? Deu mais 1x1 iniciativa? Que bonitinho! Que bonitinho! Que bonitinho! Então, mais 3x3 pra você ver como faltou assim. Né? Eterno Deus Ronas. 5, 5, 5 e toca o mortífero. Ah, e os eternos? Antes de explicar o lance dos eternos, eu fico pistolito com o bicho que é 5, 5 e toca o mortífero. Já já resolve aí, né? Ele é 5, 5, cabra. Pra quê? Toca o mortífero. É só pela zoeira. Eterno Deus não é porque ele é Deus para sempre. É porque ele é um eterno. Os zumbis do Nicol Bola são chamados de os eternos. E ele era um deus. Mas meio que acaba sendo pra sempre, pela habilidade deles. Sim. Agora, sabe o que é melhor do que o toque mortífero no bicho 5, 5? Quando ele entra em jogo, dobra o poder de cada outra criatura que você controla e lasga o vigilante até o fim do turno. Então, assim como o ciclo de finais também é ganho-jogo com 12 manas, eternos eu acho que também tá por aí. Esses deuses eternos estão muito fortes. Então, e como todos os ciclos dos deuses míticos, quando ele morre, ele volta pro topo do seu... Quando ele morre ou é exilado, ele volta pro topo do seu deck como terceira carta. Ou seja, se você conseguir matar esse bicho, corre pra matar o oponente em duas rodadas. É, porque senão o babuio vai ficar louco do teu lado. É, não vai ficar gostoso não. Cara, dobra o poder e vigilância. Então eu bato com tudo e não perco nem minhas defesas. E a? Eu acho que é engraçado. As míticas dessa coleção são os eternos deuses. São as horas. Sim. Tem alguns planinautas... Não, os finais não moras. Desculpa, os finais. Os eternos deuses, os finais... Tem alguns planinautas. Os planinautas. E só isso? É, tem aqueles terrenos, o terreno especial lá de encobolas que a gente viu. Tem aqueles terrenos especial. Mas a gente não chegou em terreno ainda. Não, não é terreno. É encantamento, artefato o encantamento. É raro, é raro. É raro? É um símbolo de artefatos, os coloridos é raro. É? Eu tô achando que essa é a mitológica coleção que todas as míticas são boas. Talvez. Estamos chegando perto disso. Vamos ver, vamos ver. Calma, calma, não vamos tentar... A área faça muito colorida. A área tem chance de mim ir com a merda. Pode estragar, é. Yang Yangu. Naturo plasmador. Yang Yangu. Desculpa, eu não falo mandarim. Todas as criaturas com o marcador mais um, mais um, podem gerar mana de qualquer cor. Ok. Com o menos um, coloca o marcador mais um, mais um na criatura algo. Ok, eu gostei dele. Pura em comum, ele tá muito bom. Sim. Pô, três mana é fácil de fazer, você... Com todo o lance de proliferar. Além do proliferar, o óbvio do proliferar... Deixa eu ver a minha cadeira mais pro ladinho aqui. Cara, você nem precisa usar o menos um dele direito, cara. Se você tiver um deck sinérgico com o proliferar, ele entra sem sombra de dúvida, sabe? Se você tiver um deck sinérgico com o marcador mais um, mais um. É, isso, isso, isso. Exato. E se você tiver coisa de proliferar, vai ter função dupla, porque vai aumentar... Você tira um marcador dele, pra colocar um marcador mais um, mais um na criatura, aí você prolifera pra recolocar o marcador dele e crescer a criatura. Sim. Então eu gostei bastante. A estática dele é a cereja do bolo. É aquela parada de, tipo, ah, se ele não tivesse habilidade estática, eu já diria que nessa coleção ele tá muito bem obrigado. Você não acha que ele também cai bem com a tracha? Eu acho que não, porque num deck de atracha... Quer dizer, pode cair se você fizer um atracha baseado só no proliferar. Atracha. A atracha Super Friends, baseada em Plenalças, não vai ter criatura pra ganhar o marcador. É verdade, é verdade. Mas assim, mesmo sem a habilidade passiva dele, por falta de um termo melhor, é a habilidade estática. Antes que todos os juízes... Calma, juízes, podem parar de comentar. Mesmo sem a habilidade estática dele, nessa coleção eu já acho que ele seria uma carta muito boa. Eu achei fantástico, porque é uma coleção cheia de marcadores. Exato, exato. É uma coleção marcante. Já tem que não conseguir uma dessas. Aguilhador Crau. Três Mano, dois, dois, Toque Mortífero. Crau! Pra dançar Crau tem que ter disposição. Disposição. Saudades dos Craus de... Da primeira... Bloco de Havnick. Ah, dos Golgari. É, Craus Golgari. Bom, tem mais um aí. Voltamos a ter Craus. Três Mano, dois, dois, Toque Mortífero. Eu adoro toda criatura que tem Toque Mortífero. Não, o bicho pequeno que Toque Mortífero é muito amor no coração, cara. Porque o oponente não quer bater, porque ele fica... Cara, eu vou perder minha 5, 5, nessa porra desse 2, 2. E se você bater, o oponente não vai querer bloquear. Eu não vou bloquear com minha 3, 4, porque eu vou perder... Aí tem que bloquear com aquele que voa, sabe? É, exato. Nossa, dói. Dói, dói. Adorei. Eu acho estranho ele ser verde, não preto. É verdade, né? Porque normalmente Toque Mortífero com criatura pequena costuma ser preto. Nas últimas coleções, historicamente, tem sido 2, 2 Toque Mortífero para as pretas. Sim, verde é a segunda... Acabou, meu Red Bull, cacete. Eu vou ter corda naturalmente. Verde é a segunda cor a mais ter Toque Mortífero. Existem outras criaturas verdes pequenas com Toque Mortífero. Mas, no conjunto da obra, eu acho que esse bicho tem mais cara de preto do que de verde. Eu acho que ele tem cara de Golgari, na real. Não, ele é Golgari indiscutivelmente. Sim, sim. Pra mim tinha que ser, sei lá, um mana, um preto e um verde, sabe? Não, tem coisa melhor que um mana, um verde, sabe? Ah, então tá, a gente vai chegar lá. Já vi a frente. Adiantadinho, hein? Alguém tem que salvar essa porra dessas cartas, senão não dá pra fazer o vídeo, né? 2, mano, 2, 1, peão de cronche. Cronque. Peão de cronque. É a Isma. É a Isma. Isma, 2, mano, 2, 1, mano, guerreira, atropelar. Toda vez que você vai criatura com poder, igual o maior que quatro entra em jogo, você bota o marcador mais um, mais um no peão do cronque, na Isma. Na Isma. Legal. Vai ficar um Ismão. Cara, essa carta é do caralho. Sim, é. 2 mana, 2, 1, atropelar é muito legal e... E aí você lembra que o cronque, que inclusive é a carta que tá aparecendo aí na arte dele, é aquele 3 mana, passo 3. Sim. Que não pode atacar o bloqueio sozinho. Sim. Cara, adorei. É? Adorei. Cara, comum ainda. É. Nossa, velha. Você coloca o peão, depois coloca o cronque e é isso aí. Não, você coloca o peão e você vai botando os gruco do gru 1. E aí roda peão, bombeia peão. É. Basicamente. O negócio vai ficar... Vai. Não, se você fizer duas criaturas, o bicho já tá 4, 3, atropelar. Xixila, espero depois uma montagem com essa carta, fazendo o peão da casa própria. Você sabe que o Xixila não vai ver esse vídeo, mas ele é o ar, né? Eu sei. Ah, tá. Eu tô falando na vida. Ok. Você vai falar dessa carta outro dia. É possível. Mou, companheiro leal. É o Nine Tails. Não, não. O Mou, ele já apareceu em Carta de Média de 500, ele só deu uma... Sumida. Não. Caraca, mas deram BCAA pro cachorro. Ele não era assim, Paulo. Misturaram, nossa, não, não, de jeito nenhum. Ele era o cachorrinho, ele é o cachorrinho do, qual que é o nome do chinês lá? O Yang, é, Yang Mu. Esse mesmo, esse mesmo. É, que ele saiu daquele dual deck chinês. E aí ele faz... Camigão ou não? Não. Camigão é japonês. É japonês, é por isso que eu tô estranhando. É, Global Series. Ah, aquele dual deck chinês que só saiu lá. Isso. Ah, tá. Não, saiu, até chegou aqui, mas... E aí ele faz token de Mou, e aí tem o tokenzinho. E o cachorrinho, ó, fofinho. Mas esse Mou tá... Mano, parece o... Nine Tens. Não, Nine Tens nada. Parece o... O Buddy, aquele bulldog do Toy Jerry. Nossa, eu acho que ele... Consegue ver ele com um chapéu coco e um charuto. Ah, não. Quatro, mano. Três, três. Atropelar vigilância. Oloco. Ok? Se um ou mais marcadores de mais um, mais um fossem colocados nele, ao invés disso eu vou colocar aquela quantidade de marcadores de mais um. Nice. Cara, quatro, manda três, três. Atropelar vigilância, já pago. Exato. Já entraria por isso. Sim, sim. E aí ele é a carta que combina com o... Yang... 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 Yanggu. Yanggu, não é? Com o chinês. O chinês. Desculpa. No caso, eu acho que isso não seja... Relevante. Eu acho que não seja racista, porque ele de fato é chinês. Yang... Yanggu. Porque o Yang... Dá a marca do mais um, mais um pra ele e aí ele fica 5-5 atropelar vigilância. Que vida faz um mana. Ah, sim. Eu vou virar pra fazer mana. Pode ficar... Claro que vai. É um bicho é um monstro. Como você disse, só quatro mana, três, três com usabilidade já tava valendo a pena. É um dog maromba. E aí? Como que interage ele com o proliferar? Pô, toda vez que for usar o proliferar, aí ele ganha o do proliferar e mais um. Exatamente. Vai ganhar dois marcadores. Só fique esperto, porque é o seguinte, se você colocar a habilidade dele, fala claramente que é travesquinho ou mais marcadores forem colocados. Então, se você for colocar, sei lá, diz que tem uma mágica que fala, coloca quatro marcadores mais um, mais um na criatura alvo. Vai colocar cinco nele. Mas aquela, por exemplo, que coloca um marcador e depois prolifera, vai colocar quatro. Porque vai colocar um e vai dizer que coloca dois. Prolifera, vai colocar mais um e vai dizer que coloca dois. Genial. Sim. Genial. Cara, esse cachorrão é um cachorrão. Vai, 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 vai tocar o terror no trânsito. Vai, vai. Novos horizontes. Aura de terreno, três manas. Quando entra em jogo, bota o marcador mais um e mais um na criatura que você controla. Legal. Legal. E o terreno tem vida, gera dois manas de qualquer cor. Uau. Muito bom. Nossa, muito bom pra rampar isso daí. Vai ser violento. É, e ele junta o ramp com um buff na criatura. Cara, o verde tá realmente pegando pesado na synergia com o marcadores, hein? Não, tá fantástica a coleção verde. Não, 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 não tem nada que você fala é horrível. É, tem que ter uma caquinha. O preguiça. É. É, mas ainda assim. Porra, eu tô, tô, porra. Show. Geralmente, essas cartas que faz terreno gerar dois manas de qualquer cor, dá, sei lá, dois de vida, três de vida quando entra em jogo. Marcador mais um e mais um é bem mais forte. Orra se é. Missa, abaladora do mundo. Aquela que saiu da história só porque o cara que cuida da continuidade incompetente. Agora voltou. Agora voltou porque, sei lá. Chegou o melhor pra contra alguma coisa. Não, não, é o mesmo bezinho. Deve ser pra um desporro do chefe. Deve. Cinco manas, cinco marcadores. Toda vez que você vira uma floresta pra gerar mana, gera um mana verde a mais. Nice? Com mais um, você coloca três marcadores mais um e mais um em um terreno que não seja uma criatura e ele vira um elemental zero zero com vigilância ímpeto. Permanentemente. Lembra que ela, duas coisas que tem que lembrar. O primeiro é que ela desvira o terreno. Então você pode fazer a mala emolência de virar sua floresta pra gerar dois manas, usa o mais um, desvira a floresta pra virar um bicho e vira a floresta de novo pra gerar mais dois manas. E assim você faz quatro manas com a floresta só. Você não precisa bater com o terreno só porque ele agora é uma criatura com vigilância. Não vai esquecer disso. Não, não saquei. A habilidade dela é, coloca três marcadores no terreno. Ah, girão é adicional, é verdade. E desvira. É, a habilidade. É, aí vai fazer dois, aí desvira pra ser a criatura e aí vira e faz mais dois. Agora entendi. Eu não lembrei que era do... E a segunda coisa que tem que ficar esperto é que o terreno que vira criatura tem que ser um terreno não criatura. Então você não pode ficar crescendo o mesmo terreno e ficar três, três, seis, seis, nove, nove. Ela cresce todo mundo no três, três. Você pode ter vários três, três. Sim. Que não é mau negócio. Não, não é. De fato não. E com menos oito, você ganha o emblema que seus terrenos são indestrutíveis. Daí você procura todas as florestas do seu deck, coloca em jogo e depois embaraga a sua grimória. Cara, eu vou falar que essa coleção tá me deixando com a vontade de montar um monogrim. Né? Mas eu vou dizer que eu não super gostei desse ultimate não, viu? Se for monogrim é fantástico. Não. Oxê. Não. Por quê? Ah, tá bom. Ainda que eu tenho monogrim. É, não. Baixei aqui a Nissa. Aí ela sobreviveu o tudo que eu baixei. Aí mais um turno, aí mais outro turno, aí agora eu vou sacrificá-la, vou parar de fazer terreninho três, três. É verdade. E eu vou sacrificá-la pra agora eu vou pular de ter, eu que já tenho pelo menos dez mana, porque eu tô jogando em monogrim, e ela custa cinco. Então eu tenho pelo menos dez mana, aí eu vou sacrificá-la, vou parar de fazer meus terrenos ficar três, três, pra pular pra, sei lá, vinte mana, vou pegar todos os terrenos do deck. Eu acho que tudo depende do momento, eu acho que dá pra fazer um útil sem matá-la. Se for o momento, sim, mas por que fazer um útil? Porque mesmo que você faça um útil sem matá-la, então ela vai de nove marcadores pra um marcador, e agora ela morre qualquer dano que o oponente cause. É verdade, é verdade. É, não, é, é compensar mais só manter o mais um dela de boinha, e já vai dando mais um, vai crescendo seus terrenos, e vai de boa, cara. No pré, saindo do mundo do pré-release, esse útil é do caralho. Imagina com o Commander, com o Vingador Desindicar, que toda vez que um terreno entra, suas plantas ganham mais um, mais um. Nossa. No Ominat, que toda vez que um terreno entra, você faz um token. Nossa. Pô, coisa pra caramba, é um monte de terreno, porra. No pré-release... Fica no mais um. É, você já tem dez mana, cara, você não precisa... Sei lá, vai, a menos... Não, porque acontece que eu já tô aqui com a hora da devastação, o final da devastação na mão. É, aí beleza. Beleza. Beleza não, porque ainda assim você tá querendo ganhar, mas você já ganhou esse jogo. Sossego fácil. Deixar a pessoa ser feliz. Não, pode ser feliz, mas seja feliz. Se é pra ser feliz, eu não vou falar o que é, mas aqui o foco aqui... É o pré-release. É o pré-release. Não, não é ganhar no imposto quando, mas vamos maximizar a eficiência, né? A eficiência. Triunfo de Nissa. Esse é o pior dos triunfos, se você não tiver uma Nissa, e é uma das melhores cartas da coleção, se você tiver a Nissa em jogo. Você procura no seu Grimório duas cartas de florestas básicas. Se você tiver uma Nissa, você coloca... Opa, perdão. Desculpa, 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 desculpa. Até duas. Você revela duas florestas básicas, coloca na mão e embaralha o deck. Até duas. É isso que você faz se você não tem uma Nissa. Se você tiver uma Nissa, ao invés de procurar duas florestas básicas, você procura três terrenos qualquer. Se você tiver a Nissa, é um pouco melhor. Corrigir curva. Não, se você tiver a Nissa... No pré-release, eu concordo com você. No pré-release, não vale isso que você tem a Nissa. Fora do pré-release, se você tiver a Nissa na mesa, você ganha o jogo. É verdade, concordo. Essa é a única carta de Magic que tu zora três terrenos e põe na sua mão. Sim. Então, se você está jogando o Modern, você pode pegar os três terrenos de Urza. Se você está jogando o Legacy, você pode pegar o... Ou até no Modern, você pode pegar o Abismo Sombrio e o Palco Dramático. Nossa. No Legacy, você pode pegar os Cloud Post e Vesurva. No... Cara, três terrenos não básicos é coisa pra caramba. Você pode... Porra, você já pega as três Waste Land. No Comando, você pega a Waste Land, a Steep Mine e o Ghost Quarter. Só pra fazer a sala do oponente. Tem no Anissa, essa carta é fortíssima. Sim, sim, sim. No pré-release, se você tiver a Anissa, vale a pena. Sem a Anissa, eu acho que não vale a pena. No pré-release, eu acho ela zoada de qualquer forma. É verdade, né? Não tem... A gente não chega nos terreiros ainda. Ah, vou pegar duas Floresta Básica e botar na minha mão. Nossa, cara. Depende da Estratégia. Isso. Eu já tenho dois Manas Verdes. É verdade, com a Anissa? Eu já tenho, não. É, tenho dois... A Anissa é rara. É. Passo um é não tenho Anissa. Se eu não tenho Anissa, eu já tenho dois Manas Verdes. Então, agora eu vou poder pegar duas Florestas Básicas. Uau. É verdade. Que negocião. Ah, não, mas pô, agora sim, eu tenho Anissa. Eu dei uma sorte arretada e eu abri a Anissa. É, isso é. Você vai pra Recife, passa o fim de semana e você volta a falar da retada. Você falou a retada. Acabei de falar, isso é uma sorte arretada. Eu abri não só a Anissa, como abri também os terrenos raros. Aí eu vou espigar desse negócio na mão, até o turno 5, até o turno 6, porque eu fiz a Anissa no turno 5. Agora eu vou fazer isso pra pegar os três terrenos. É, melhor não. Eu espero que esse terrenos seja assim, tipo, tenha, sei lá, Mission Workshop e Tabernáculo de Pedrão Vale na coleção, porque senão não vai valer a pena. E se tivesse aqui, é três. Quatro. É. Quanto de cara. Duízo do Paraíso, dois Manas, dois, um, tem resistência à magia enquanto está desvirado, vira e gera Manas de qualquer cor. Gostei. Essa é muito boa e vai brilhar muito no Standish. E no pré-release também. Sim. Porque ele faz Manas de qualquer cor. Ah, não, não. Existe uma estratégia básica que pode ser resumida com Rayona Burns. Se você vai explicar isso de forma mais completa, é sobre a importância de você gastar sua remoção em qualquer criatura que gera Manas e o oponente faz no começo do jogo. Ah, Rayona Burns of Paradise. Entendi, entendi. Rayona Burns. Tudo bem, Duízo do Paraíso não é Burns e não tem Rayona na coleção. Mas é quase. Costuma lá mais, patati, patata, mas o oponente vai estar, se o oponente conhece isso, o oponente sabe disso, o oponente sabe da importância de você matar uma criatura que gera Manas no começo do jogo, ele vai querer matar o druida. Sim. Ele tem resíduo sem magia. Sabe o que o oponente faz? Chora. É. Pelo menos uma vez você vai conseguir usar o druida. Mas se tiver alguma instantânea que dê dano para matar o druida, quando falar vou virar para gerar Manas, pode ir em resposta matar. Tudo bem, mano, foi gerado. Não, concordo, mas vai ser uma vez só. Na verdade, então, é que uma vez só... É muita vez. A razão para... Eu ainda vou fazer um vídeo sobre Highland Birds. Por favor. Eu vou assistir esse vídeo. Porque tem toda uma explicação da importância. Porque não, porque o jogador novato faz o erro estratégico a dizer. Não, mas Raio é muito bom. Eu posso usar Raio para matar uma criatura mais forte. Eu posso usar Raio para matar um oponente. Eu não vou gastar Raio para tirar esse bichinho que só o que faz é Mana. Aí você perde de novo. Porque você não matou esse bichinho que gera Mana. Eu sei como é. Eu já aprendi, não com isso, mas eu sei que eu tenho que dar raio naquele Ark... Ark... Ravenger. Não, não, não. Aí é o quanto é outro. Mas eu preciso dar raio o quanto antes também. A diferença é que o ArkBandRavenger é uma das melhores criaturas do jogo. É. Então, tipo, se você consegue matar ele com Raio, vale a pena matar ele com Raio. Aquele que dá raio no Talmogoth. Sim. Quando ele não tem tamanho para sobreviver. Então, tipo... Tem que aproveitar a oportunidade e virar... A Burns, por ser uma 0-1, muita gente, quando está começando a jogar, acha que, ah, cara, eu não vou gastar meu Raio, meu poderoso Raio, para matar um bicho de 0-1. Só que o que ele vai ser mais, né? É errado. Isso é uma má decisão. Mas o Grunio do Paraíso vai conseguir gerar para o Grunio do 1, né? Sim. E... De qualquer coisa. E isso vale a pena. Sim. Por si. Celebração planar. Sete mana é feitiço. Escolha quatro. Você pode escolher no mesmo modo mais de uma vez. Você pode criar uma ficha 2-2 de todas as cores, botar no permanente seu cemitério para sua mão, proliferar ou ganhar quatro de vida. Assim, sete mana é um monte de mana, mas que da hora! Não, sete mana é um monte de mana, mas 16 de vida é um monte de vida. Sim, é. Fazer quatro tokens 2-2 eu acho que é o mais fraquinho que essa carta faz. Cara, com sete mana você consegue virar o jogo. Tipo, você está dois de vida, você ganha 16 e o oponente está super. Olha só, voltei. Ah, voltei. Achou que eu tinha ido embora? Achou que eu estava na pior? Mano, voltar quatro cartas de cemitério e você encher a sua mão de volta. Proliferar quatro vezes, você seulta, suplementa tudo. Então, tipo... Tá, vai ser uma misura. Engraçado, eu acho que o pior que você faz é escolher um de cada. Eu também acho. E ainda assim, se você fizer isso, ainda é forte. Sim. Porque é um token, volta uma carta, prolifera e ganha um taquinho de vida. Cara, essa... Adorei. Está todo mundo comemorando mesmo, né? É. Eles conseguiram derrotar Nicol Bolas? Então, a história do jogo, a história dessa coleção está sendo contada pela arte e pelo flavor text. Eu estou chutando que sim, pela... eu não sei. Bom, recomendo a todos que leiam o flavor text da coleção. A gente não vai falar deles para não ficar mais e mais tempo enrolando aqui. Drude do Poli Brilhante, dois manos, um barra um. Quando entra em jogo, você escolhe ou coloca o marcador mais ou menos da criatura alvo ou prolifera. Nada mal. Esse eu achei o Odo Borogodó. Esse eu achei o Pipuco. Ah, eu achei que era ruim. Eu ia falar, nossa, eu achei fantástico. Como o Odo Borogodó é ruim? Eu falo o Odo Borogodó quando eu acho ruim. Como ruim? Eu acho isso uma expressão de coisa ruim. Você está usando errado a expressão Odo Borogodó. Não, eu não estou. Você que está usando errado. De forma alguma. É quando você fica meio que chocado do lado negativo da coisa. É o fim da picada. Não. É o Odo Borogodó. Essas duas expressões significam coisas absolutamente opostas. Não, na minha história. Será que Odo Borogodó é uma coisa ruim? Comente aqui embaixo. O Odo Borogodó é contemporâneo a uma brasa mora. E é o mesmo significativo. Eu não acho. Eu acho que o Odo Borogodó é o fim da picada. Não, o fim da picada é o oposto do Odo Borogodó. Vamos voltar para o druida do pólo embrilhante? Ele é muito bom. Ele é muito bom. Ok. 2 mana 1 barra 1 parece fraco quando você olha isso, até você ler o resto. É que na verdade ele é 2 mana 2, 2. É. Porque se você não tem nada para fazer, você volta o Marro do Mais 1 dele mesmo. E isso já é o tratado. Se você tem alguém melhor para ganhar o Marro do Mais 1, bota nele. Ou então você prolifere isso aí. Se você tem um monte de gente que já tem Marro do Mais 1, polifere e roda a galera. Um abraço, é? É. Bem simpático. Cara, adorei. A Fada Bela está muito boa, né? Essa referência eu peguei. Você não assistia a Fada Bela? Angélica na Globinho. Por que eu falei isso comigo mesmo? Porque era legal. Em que ano eles passavam? Em 90 e poucos. Em que horas eles passavam? Na hora do almoço. Na minha hora que Chaves? Não. Eu acho que era um depois do outro. Porque eu era na Globinho, outro no SBT. Mas eu lembro que eu conseguia ver os dois. Por que eu assistiria a Fada Bela se tem Chapolin no SBT? Você não gosta de Chapolin. Eu gosto mais de Chaves. E eu não pergunto qual você gosta mais. Eu gosto de Chapolin. Ah, bom. Porque a galera ali, ó. Já estavam perdendo os anzinhos e as coxas. Não, eu gosto de Chapolin. Mas eu gosto mais de Chaves. Muito mais de Chaves. Eu sou muito fechada. Aí é boa. E a gente sabe que o seu é péssimo. E ela parece a Fada Bela misturada com a filha do cara do Aerosmith lá no... A Liftyler. É. É. No... No Senhor dos Anéis. A Liftyler faz o Senhor dos Anéis? Sim. É verdade? É. Ok. Ok. Já ficou claro que a carta é boa e que eu não sei nada de televisão. Isso. E que é isso que eu não gosto de Chapolin. Eu gosto de Chapolin. Voz primordial. Seis mana 76. Quem se importa com o que mais ele faz? Sei lá, mas deve ter uma historinha aqui que a gente não tá lendo do Flamengo Tecna. Pariu, bicho grande da porra. Seis mana 76 não tá nem caro, velho. Eu acho que é o segundo maior bicho que a gente viu. Ele perde pro cinco mana 99, mas é o segundo maior bicho que a gente viu. na coleção. Quanto a gente fez que o cinco mana 99 é errado, o seis mana 76 é comum. Bichão, hein? Porra, esse acabou de jogar e vai pra casa. Meu Jesus. Retorno à natureza. Dois mana escolhe o artefato ou o encantamento alvo ou exila a carta alvo no cemitério. Side. É, esse aqui entrou pra aposentar no naturalize, viu? É, dito isso, destruir encantamento ou artefato é útil nessa coleção. A gente viu uns encantamentos bem chatinhos, que se não tirar você perde de jogo. Eu lembro de ver artefatos chatinhos que eram coloridos e raros. Tem os dois. Tem encantamento. Tipo aquele terreno lá do Nicobolo. Aquilo é o artefato. É encantamento? Não. Mas eu vi o encantamento, eu não lembro qual, mas eu vi, eu juro que eu vi. Não, até tem uns encantamentos perdidos, mas eu não colocaria no main deck. Eu acho que depende. A princípio eu falaria, eu não colocaria no main deck. Mas o mal me ensinou que talvez eu possa estar errado. Não, não, não. Eu acho que, eu vou, eu vou me meter aqui. Eu acho que essa impressão deriva do fato que você está jogando muito selado de Lealdade em Ravnica. Que é o que tem pra hoje. Em Lealdade em Ravnica, ficou claro que quem tiver mais herança ilícita ganha o jogo. Sim. Então é bom você colocar a remoção de encantamento no main deck, porque essa não é o problema. Eu não vi nenhum encantamento, eu não lembro de nenhum encantamento ter sido particularmente chocante ou nenhum artefato ter sido particularmente chocante e comum. É verdade. É não, como um. Eu concordo com você que, nossa, se meu oponente tiver aquele artefato raro, é mó bom ter um negócio desse. Então, a maioria das pessoas não vai ter aquele artefato raro. Até concordo, mas eu acho que a gente não chegou ainda nos artefatos pra saber se vale a pena colocar isso ou não. A priori, eu voto em não. A priori também, mas eu acho que é passível de revisão. Fora do pré-release, essa carta é fantástica, porque assim, desencantável é jogo em Legacy e essa carta é melhor que desencantar em todos os aspectos, exceto por cerveja e não ser branca. Não estou dizendo que ser verde ou branco seja um melhor que o outro, sinceramente. Acontece que a razão que usam desencantar e naturalizar é porque usam deck branco e não usam deck verde. Mas vocês entenderam. Vai ser útil. É. Tecedora de Ardis, 2-1-1-3, alcance e quando ela bloqueia um bicho voador, ela fica 3-3. Nice. Não, eu não gostei. É, cara, ela também é pra minha site se o oponente tiver alguma coisa que voa. Alguma coisa? Você tiver um monte de coisa que voa? Sim, sim, sim. Mas, como eu falei, a gente não viu um monte de coisa que voa na coleção. Não, mas eu não falei que eu gostei dela pelo pré-release. Você esqueceu que eu tô montando o comando da este canal? É o Rock das Aranhas. É o Rock das Aranhas. O Guriá deixar de manha. É, vamos continuar no pré-release. No pré-release ela não... Não vê muito jogo, não. Não, eu não acho que vale a pena. Se você achar o cara que perdeu, que tá jogando com 30 bichos no 2-2-fly, é legal. Mas, enquanto você toma mais temperatura de pressão, ela é bem boa, é velho. Mas o Paranhas é muito legal. É. Mira firme, desvira a criatura alvo, ela ganha mais umas 4 e alcança até o fim do turno. É, também é meio inútil, né? Mesma coisa, cara, é melhor que essa aranha. Concordo. No pré-release é melhor que essa aranha. Porque é instantânea, vai desvirar, vai fazer um... Rá, te peguei no pulo! E mais 4 de bunda é um monte de bunda. Concordo, mas eu acho que eu gostaria mais se ela fosse mais 4 mais 1 do que mais 1 mais 4. Eu concordo com você, mas a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, né? Com o que a gente tem, exatamente. Então, assim, lembra que essa carta é na hora de fazer o seu site. Sim, mas pode ser que não sirva pra muita coisa. Provavelmente não vai servir pra muita coisa. Eu não coloco a mesma ideia. Porque gastar 2 mano pra dar mais 1, na mesma cor e raridade que o negócio dá mais 3, mais 3 por 1. Você tá de sacanagem comigo. Invasão da Cidadela, 5 mano é feitiço. Até o fim do turno, suas criaturas ganham mais 2, mais 2. E toda vez que ela causar dano, destrói o artefato encantamental que aquele jogador controla. Nice! Causa dano em um jogador no planilhão. O problema é que é só até o fim do turno, né? É a madame que é um cafezinho quente? Ah, eu aceito. Com uma bolacha? Posso dar uma bolacha. Ai, que horror! Não, eu gostei. Gostei sim. Sabe por que eu gostei? Por causa do mais 2, mais 2. O lance de quebrar artefato encantamento é... É... Você é aceleiro no bolo. É o extra bom, caprichado. E isso é bom pra destruir artefato encantamento e deixar no main? É, não, isso... Então, a razão pra ele entrar no main é o mais 2, mais 2. Sim. E ela fazer a segunda parte ajuda. A segunda parte ajuda. Que legal que tá aí. É. E se o cara tiver um deck cheio de artefato encantamento, ele vai ficar muito triste com você. Nossa, vai. Vai sim. Mas 5 manos pra dar mais 2, mais 2 pra todas as suas criaturas, tá legal. Sim. Tá legal. Tá honesto. Uma dúvida. Duvide. O dano de destruir artefato encantamento também até o fim do turno é toda vez mesmo? É? Sim, não. Até o... Começa com... Até o final do turno. Até o final do turno, suas criaturas ganham duas coisas. A primeira é mais 2, mais 2. E a segunda é, talvez, se ela causa dano em um jogador ou planejado, ela destrói um artefato alto encantamento. E é só até o fim do turno. É. Até o fim do turno, ela ganha duas coisas. Eu entendi. Essa falou muito claro. Todo mundo entendeu também. Ela ganha duas coisas. Coisa número 1 é mais 2. A coisa número 2 é a habilidade de quebrar artefato encantamento. Acabou tudo, perdeu tudo. Beleza? Coisa número 1, coisa número 2. Então, ó, venda muito Dr. Seuss. Cara, eu adoro Dr. Seuss. É muito bom. Red Fleth Bluefish. Ceratoc Trovejante, 5 manos, 4, 5 atropelar. Já vale por isso. Quando entra em jogo, suas outras criaturas ganham atropelar até o fim do turno. Nada mal. Nada mal mesmo. Pena que não tem ímpeto, né? Ele ainda é comum, sabe? Eu sei. Mas tudo bem, porque se você tiver uma mesa cheia de outros bichos, não precisa ter ímpeto. Não precisa ter nada, né? E se ele não tiver paciência, ele já atropelar no próximo turno, batendo 4. É assim, ele sozinho é criatura muito boa. Sim, sim. Mas se tiver mais bicho... Cuidado pra não ser muito guloso e ficar, não, vou juntar aqui 4 bichos pra fazer um negócio. Isso a vida também me ensinou. No começo eu esperava, esperava nada e me perdi o jogo. Exato. Se tiver 2 bichos, você já tá ganhando. Não vim cozinhando o frango com esse bicho na mão, que é perda de tempo. Vivian, campeã da natureza. A Vivian vai voltar. Já voltou. 3 manas, 4 marcadores. Legal. Você pode fazer criaturas como se estivesse em flash. Então suas criaturas fazem como se estivesse... Como se fosse uma instantânea. Bem legal. Bem legal. Com mais um, a criatura alvo ganha vigilância e alcance até o seu próximo turno. O alcance é irrelevante pra essa coleção, mas a vigilância vem muito bem. E não vou dizer que é alcance, mas é de graça. E com menos 2, você olha 3 cartas topo do seu deck, exila 1, cuidado pra baixo, bota o resto no fundo. E você pode... Olhar e conjurar. Conjurar sua caricatura. É importante notar o seguinte. É uma habilidade só que faz tudo. A habilidade diz, você exila e... É um bom exemplo com o Kefnet. O Kefnet fala que você, na sua manutenção, na fase de compra, você olha e faz a cópia. E pode conjurar a cópia. Ele só fala isso. Então, tem que ser na hora. A Vivem fala. Enquanto ele permanecer exilado, você pode olhar e conjurar. Ou seja... Ou seja, não precisa ser naquele turno. Você pode deixar lá pra uma próxima turno. Mesmo depois que a Vivem morrer... Você pode ainda conjurar depois. Porque é um efeito só, uma habilidade só que diz. Exila esse card e você vai poder jogá-lo quando quiser. Sim. Enquanto ele estiver virado pra baixo. Exilado direto pra baixo. Sabe qual é a diferença entre exilar e exilar virado pra baixo, né? É essa. Não. São duas coisas diferentes. Porque é o seguinte. Se você olha o topo do seu deck, se você exila a carta do topo do seu deck... Tem que revelar pro oponente. Tem que revelar pra todo mundo. Se você exila uma carta virada pra baixo, ninguém pode olhar qual carta é. Só eu. Ninguém pode olhar qual carta é. Ah, tá. A habilidade da Vivem especificamente diz que você pode olhar aquele card. É em qualquer momento, não é? Exatamente. Enquanto aquele card permanecer exilado, você pode olhar aquele card e pode conjurar se ele for de criatura. E é legal porque não tem como você tirar uma carta do exílio, né? Tecnicamente tem, mas é nessa coleção. Nessa coleção, é. Ah, sim. Nessa coleção não tem. Então, tipo, se você fizer o menos dois dela, você deixa a carta lá e... É poupança, sabe? Basicamente, o menos dois dela é você olha as três topos do seu deck, pega uma criatura, compra... E ela não pode ser descartada. É. É. É basicamente isso. Deixa ela de cantinho pra quando o oponente fizer um... Uma lista da mesa, aí você fala, ah, a propósito. Pois é, é uma compra de carta, ela tem bastante marcador, o custo dela é baixo. Sim. E eu gostei do mais um e do menos dois, e o menos dois nem mata ela. Sim, sim. Isso é muito legal. É... Eu senti falta dela se defender, mas eu acho que ela se defende no seu custo e habilidade estática. Porque fazer ela no turno três é mau negócio. Sim, concordo. Mas lá pelo turno sete, oito, oh! Aí que tá, porque no turno sete, oito, você consegue fazê-la... Fazer outro bicho? Não, não, você não faz ela de outro bicho. Você faz ela e passa o turno. É verdade, porque ela lampeja, você faz quando não passa. Exato. Aí você espera o otário do seu oponente tacar, e aí você faz o bicho e bloqueia. Aí você faz o seu oponente dizer, ô, puxa, não tem nada pra fazer, eu acho que eu passei no turno. No passo, você faz os bichos de turno pra poder bater no seu turno. Entendeu? Cara, é fantástico, eu gostei muito dessa Vivian. Sim, é. Muito boa. Arco bestial de Vivian. Que arte linda. Aí você já falou algumas vezes do tal terreno de Nicobolas, que não é um terreno, é um artefato. Isso. Isso é um ciclo de artefatos coloridos, um de cada cor, todos raros. Artefato lendário, paga X, vira e descarta um card, você olha X cartas no topo do seu deck. Você pega uma criatura que custa X ou menos entre essas cartas que você olhou e bota em jogo. O resto é profundo na ordem aleatória. Adorei. Eu também. Dois mana só, muito bom. E outra? Você pode fazer e deixar... Eu vi um detalhe agora que me fez desadorar. Tem que virar e descartar? Tem que descartar um card. Descartar dói, é. Porque olha só, se eu fizer com pouco mana, se eu faço com três mana, eu acho... Pago três, vira e descarta um card. Vou olhar as três cartas no topo e se tiver... Vou pegar uma criatura de curso três ou menos e pôr a dela sem jogo. Existe uma chance que em três cartas não tenha nenhuma criatura de curso três. Vou te falar porque eu gostei dela. Ela é um artefato de dois mana, você pode só deixar em jogo e na hora da emergência sobrou mana, sua mão só está cheia de terreno, você vai lá e faz isso. Absolutamente concordo contigo. Furioso. É que eu estava achando esse arco o O do Borogondó, até perceber que tinha que descartar uma carta. Se não tivesse que descartar uma carta, mano, caguei, tá ligado? No passo eu faço dois mana, faço um mana e isso. Vai que tem, tá ligado? Três mana e isso. Sim, eu faria com um mana e isso porque eu sei que não tem criatura de curso no deck, mas você, meu oponente, não sabe. Exato. Então eu faria de três mana, quatro mana, eu sou para um mana e no fim eu faço. Já que eu tenho que descartar um card, pô, eu não faria isso com menos do que cinco mana, a menos que eu esteja muito no desespero. Se você tiver só terreno na sua mão, você faz com dois mana, que seja, velho. Não. Não. Sabe por quê? Porque se eu só tenho terreno na mão e estou zicado mesmo, eu vou descartar uma carta na minha mão só para olhar as duas cartas e falar, ah é, olha, elas não são terrenos, me ferrei e coloco de volta no fundo do deck e volto a comprar terreno. Não, 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 não. Não, e se for terreno? Se for terreno eu só continue me fudendo. Mas aí é, ah não, então se for terreno vai para o fundo, vai ajudar. A única situação que me ajuda é ser uma das duas do topo qualquer turno de curso dois ou menos. Concordo, é. Caso contrário, eu só estou desperdiçando recursos. É verdade. Ah, dito, isso eu gostei, eu ainda colocarei porque dá para deixar ela quietinha lá. A carta é boa, a carta é boa, sim eu vou colocar, concordo com você, você faz ela quando tiver... No turno dois você não tem nada, você faz ela e deixa lá. E deixa lá e no turno sete, porque aí eu concordo com você, no turno sete quando eu estou sem mão e compro um terreno, eu faço sete manas, viro isso e eu vou encontrar o bicho. É, você vai. Vou. Sete no topo, bicho com sete ou menos, garantido. Se não encontrar, você já tinha perdido mesmo. Exatamente. Mas, eu só estou frisando que não vai, não sei nem muito mais com essa carta, porque se você vai descartar card, descartar card, descartar card, e aí na hora que você tiver mana sobrando para usar bem usado, você não tem mais carta na mão. Eu acho que ela é boa para renovar a mão, é uma ciclagem constante. Porém condicional. É. É com risquinho de não funcionar. É. Urso pardo de vive, três mano, dois, três, paga quatro, olha o top deck, se for uma criatura do plano de nota, põe na mão, se não, põe no fundo do deck. Ótimo. Eu gostei bastante. Justíssimo. Esse não tem que gastar card, descartar card, descartar card, descartar card, não tem nada, não tem nada, então, se no fim do topo, dentro sobrou quatro mana, você, quem sabe, dá um bravo. Passe, faço isso. Se pau, dá um bravo. Três mano, dois, três, tá no curso, então é bem legal. O urso panda, o urso pardo, o leão marinho e o esperto leopardo. Pé, 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 isso é música da Parmalat? Aham. O búfalo falou que é bom, o gorila falou que faz bem, o tigre de bengala diz que não fica assim, o elefante, o porco, o espinho, a zebra adoram também, o urso panda, o urso pardo, o leão marinho e o esperto leopardo. Toda floresta vira uma festa com os mamíferos Parmalat. Você é o tipo de pessoa que tinha todos eles quando era criança, né? Aham, ainda tenho. Era muito fofo. Eu ia te zoar o fato de que a maioria das pessoas que acabou de ouvir você cantar isso não faz ideia do que você tá falando. Mas eu lembrei que a média que assiste o canal tem entre 24 e 35 anos, então é possível que... Todo mundo vai saber do que eu tô falando. E eles estão pra voltar. Vai ter universo cinemático de... Meu Deus do céu. O crocodilo diz que não tem fraturas. 5-5-3, resistência e magia. Cara, eu ia falar, ah, só 5-3? Pô, vai morrer resistência e magia. Ok! Tchapalá, tchapalá. Tchapalá, tá bonita, gostoso. Ele vai conseguir pelo menos bater uma vez. Vai, vai matar alguém. Vai matar alguém. Claro, você pode deixar ele na defensiva e o oponente vai pensar. É. Não é exatamente um toque emotivo, mas tá bem perto. É, tá sim. Tá sim. Eu gostei muito. Sim. E esse crocodilo é a última carta. Sim. Verde. Que mostra que verde tá belíssimo, hein? É verdade, é verdade. É verdade. Ah! Cara, verde tá muito forte. Muito forte mesmo. Caraca, eu acho que tá, assim, desbalanceado sobre as outras coisas. Acho que a única carta ruim que a gente viu foi aquele macaquinho 03. Que também, né, é uma só de uma coleção que tem 40. Tem algumas outras cartas que a gente falou, ah, pô, depende do resto do seu deck, mas... Depende do resto do seu deck não significa que é ruim. Exato, exato. Assim, o grosso das cartas verdes tá muito bom. E é basicamente isso. Vamos acelerar pra conseguir gravar o resto das cartas que vocês vão ver hoje à noite. Se você gostou do vídeo, dê seu joinha. Se você não gostou do vídeo, dê seu joinha. Se você tem uma opinião sobre os animais de perusa parmalate ou não faz ideia do que isso significa, deixe um comentário aqui embaixo. E se você tem alguma dúvida sobre regras ou a respeito do pré-release, também deixe um comentário aqui embaixo. Porque antes do pré-release, até o pré-release eu vou responder todas as dúvidas de regra da coleção. Beleza? Pessoal, se vocês gostam ainda, finalmente, se vocês gostam do tipo de trabalho que eu faço e querem me ajudar a melhorar sempre a qualidade do canal, tem o link pra apoio aqui na descrição, através do qual você consegue dar uma ajuda financeira pra financiar toda essa farra que a gente faz aqui. Até de noite, pessoal. Quando a gente vai terminar com o Fizinho das Cartas da Coleção. Até. Tchau.